Em sessão tumultuada, dois projetos do pacote Pró-Vida são aprovados. Barulho de manutenção dos trens no bairro Menino Jesus é tema de reunião. Protocolo não é não contra a sede às mulheres é aprovado. Câmara entrega o troféu a CIS Brasil. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. O Câmara Notícias está começando. Olá! Os direitos dos animais são pauta recorrente aqui no Parlamento Municipal. E nessa semana, a Câmara realizou audiência pública para debater com a comunidade a proibição do uso de correntes nos bichinhos de estimação. A audiência aconteceu no plenarinho da Câmara no dia 11 de dezembro. A matéria de autoria do vereador Adelar Vargas propõe alterar o Código de Posturas do município e prevê que fica proibido restringir a liberdade de locomoção por qualquer meio de acorrentamento do animal, exceto as correntes que ficam rente ao piso, do tipo vai e vem, com no mínimo 5 metros de comprimento. Participaram da plenária vereadores, veterinários do Executivo Municipal e defensores dos animais. Está aberto o prazo para sugestões e emendas a esse projeto de lei. Quem quiser colaborar com essa legislação, deverá protocolar documento propondo as alterações até o dia 27 de dezembro, durante o expediente da Casa Legislativa, que é de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Já nas sextas-feiras, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. No dia 12 de dezembro, os parlamentares derrubaram o veto do prefeito Jorge Possobon a projeto de lei oriundo do Legislativo. Esse projeto que trata sobre a instalação de banheiros nos locais das feiras livres. A matéria de autoria do vereador Tony Oliveira havia sido aprovada pelo plenário em sessão anterior. Ela altera a lei municipal que regulamenta o comércio de hortifrutigrangeiros nas vias públicas do município de Santa Maria, prevendo a instalação de banheiros fixos ou móveis nos locais de realização da comercialização de produtos da agricultura familiar. Esse vereador, junto com a minha assessoria, a gente foi em todas as feiras. As mais de 30 feiras que a gente tem no município de Santa Maria, vereador Getúlio. E a principal reclamação, a única reclamação, era referente aos banheiros e não ter banheiro nas feiras. É a única reclamação, vereadora Roberta. É a única reclamação dos feirantes. A gente visitou todos, tudo que eles pedem é banheiros, banheiros para suas feiras. Em votação nominal, os vereadores derrubaram o veto ao projeto. A proposição recebeu 19 votos contrários e um favorável à manutenção do veto. Em uma sessão tumultuada que se estendeu durante a madrugada, os vereadores aprovaram dois projetos de lei que fazem parte do denominado pacote pró-vida. Esse pacote que é de autoria da vereadora Roberta Leitão. No dia 12 de dezembro, no plenário Coronel Valença, os vereadores discutiram e apreciaram diversos projetos. Entre eles, dois projetos que tratam sobre temas relacionados ao aborto. O primeiro projeto visa conceder às gestantes vítimas de abuso sexual a equiparação às gestantes de risco para fins de realização de ultrassonografias durante o período gestacional. Basicamente, de equiparar gestantes que foram vítimas de abuso sexual e tiveram uma autorização legal para fazer um aborto a gestantes em condição de risco para que, se elas desejarem, elas possam fazer uma ultrassonografia antes do procedimento. Se elas desejarem. E com as emendas do vereador Tobias, se o médico quiser, vai ofertar para a mulher que ouça o coração do bebê e olhe para o seu filho na tela do ultrasson. É se o médico quiser. E é se a mulher quiser. O segundo projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Santa Maria de cartazes educativos sobre os procedimentos de aborto nas unidades hospitalares. A sessão foi interrompida diversas vezes devido a manifestações acaloradas nas galerias. As matérias foram aprovadas com 12 votos favoráveis e 6 contrários. Manifestaram-se contra as proposições os vereadores Marina Calegaro, Valdir Oliveira, Rúdes Rodrigues, Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, Ellen Martins Cabral e Werner Rempel. O orçamento do município para 2024 está estimado em mais de R$ 1 bilhão. Em reunião extraordinária, a COF, a Comissão de Orçamento e Finanças, apresentou o parecer favorável à lei orçamentária para o ano que vem. O encontro da COF ocorreu na manhã do dia 13 de dezembro na sala de reuniões do Parlamento Municipal. Durante a reunião, o relator da LOA 2024, o vereador Pablo Pacheco, deu o parecer favorável à lei orçamentária do próximo ano, que tem um valor estimado de R$ 1 bilhão e R$ 414 milhões. O relator da LOA 2024 também fez um balanço das emendas impositivas destinadas pelos 21 parlamentares em 2023. É um trabalho bem intenso, posso dizer, e aí eu tenho que fazer um agradecimento à nossa servidora da assessoria técnica, que é a Elis, junto com a minha assessoria, que acabou fazendo o cumprimento do cronograma de trabalho que nós estabelecemos. Então, desde o primeiro ano que eu estou aqui e os colegas que estão há mais tempo também afirmaram que é quase inédito o cumprimento desse cronograma e foram quase 400 emendas válidas, mais de 400 emendas. Algumas foram invalidadas por ter passado a quantidade por vereador, cada vereador tinha direito a 20. e também algumas emendas que, por uma questão de sistema e tal, elas foram protocoladas de forma errada. Mas isso não prejudicou nenhum vereador, a gente conseguiu chegar a uma solução. Os valores das emendas impositivas esse ano ficaram com mais de R$ 16 milhões. Como dormir com o barulho de manutenção dos trens durante a madrugada? Moradores do bairro Menino Jesus estiveram aqui na Câmara solicitando ajuda dos parlamentares para que se cumpra os horários de silêncio previstos no Código de Posturas do município. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo. Para debater o barulho causado pela manutenção dos trens em horário inapropriado, o colegiado recebeu moradores do bairro Menino Jesus e representantes da empresa Rumo Logística. O vereador Adelar Vargas foi o proponente da pauta na comissão e relata que tem recebido inúmeras reclamações da comunidade. É muito importante essa pauta porque nós somos provocados pela comunidade na questão do barulho, sossego público. Hoje a empresa Rumo faz os testes de motores em Santa Maria. Anteriormente era feita em Caciqui, mas como a cidade de Caciqui não absorveu esse trabalho e Santa Maria é uma cidade maior, é uma cidade central, veio para a nossa cidade de Santa Maria. O que acontece hoje? O sossego público, o ruído, foi feito um termo de ajuste de conduta em 2021 quando eu fui presidente da comissão e esse termo de ajuste de conduta não evoluiu. O que aconteceu? Os testes de motores ainda estão acontecendo na nossa cidade de madrugada e isso provoca vários aborrecimentos para a comunidade que nos liga de madrugada na questão do ruído, onde tem pessoas autistas, idosas, pessoas doentes que não conseguem ter o sossego público, nem não conseguem dormir à noite. Gardel Silveira reside há anos na comunidade e afirma que o barulho é insuportável. A nossa grande reclamação que a gente trouxe até essa casa hoje é sobre essa questão na noite, entendeu? Durante o dia, tranquilamente. Eu, principalmente, nasci, me criei ali, morando ali. Então, durante o dia, não tem problema nenhum. O grande problema nosso é na noite, que é o horário de descanso das pessoas. As pessoas saem dos seus trabalhos, chegam cansadas das suas residências, querem descansar e não tem esse momento de descanso, porque esse barulho é infernal e insuportável. E nos finais de semana também prejudica os moradores? Também prejudica. Nos finais de semana, às sete da manhã, durante o dia todo, entendeu? Agora, na semana passada, agora mesmo que a gente passou esse final de semana, no domingo, sete da manhã, já estavam ali fazendo manutenção novamente. Por outro lado, o representante da empresa, Miguel Ângelo, se compromete em encaminhar essa questão para seus superiores. Internamente, a Rumo vai reunir-se com os técnicos para poder, num segundo encontro, a gente trazer a complexidade do assunto à comunidade, através dos vereadores, da comissão dos vereadores, e também diretamente ali com seus moradores. O Código de Posturas do município de Santa Maria determina que barulhos mais fortes podem acontecer até às 10 horas da noite. A partir desse horário, as empresas têm que fazer uma adequação para que esse barulho não prejudique as pessoas. Para isso, e para tentar resolver esse problema, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais seguirá intermediando esse impasse entre a empresa Rumo e a comunidade, para que esse termo de ajuste de conduta se formalize e que esse problema se resolva. Um suposto excesso cometido pela Guarda Municipal durante uma manifestação política lá no dia 15 de novembro segue sendo tratado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Na última reunião da comissão, o colegiado recebeu integrantes da Segurança Pública para tratar sobre o ocorrido. A reunião aconteceu no dia 14 de dezembro, no plenário da Câmara, quando o superintendente da Guarda Municipal de Santa Maria, Santo Cordeiro, e o assessor de assuntos governamentais do CIOSP, Paulo Sérgio da Silva, mostraram imagens do incidente e garantiram aos parlamentares que não houve truculência por parte da Guarda Municipal. Em reunião anterior, realizada no dia 30 de novembro, o cidadão Irapuã Borges relatou que no turno da tarde do dia 15 de novembro estava passando na Praça Saldanha Marinho quando teria sido agredido com tapas, socos e pontapés por dois agentes da Guarda Municipal. Saiba mais detalhes sobre a denúncia recebida pela comissão no site da Câmara. Anote aí! Câmara-sm.rs.gov.br A última sessão solene do ano foi realizada no dia 5 de dezembro. A solenidade entregou o troféu Sérgio de Assis Brasil. Acompanhe na reportagem de Lua Santos. O troféu Sérgio de Assis Brasil foi entregue no plenário Coronel Valença à jornalista Marilice Daronco. O troféu é destinado a pessoas que se destacam na área cultural de vídeo e cinema. A agraciada deste ano destacou sua alegria em receber o troféu que leva o nome de uma das pessoas que lhe deram suas primeiras oportunidades. Uma homenagem que me deixa muito emocionada e feliz porque considero que ela ser entregue para mim ela é entregue na verdade para muitas pessoas que constraem junto comigo a minha trajetória. Receber uma comenda com o nome do Sérgio é algo especialmente bonito para mim porque ele foi uma das pessoas que me deram essas primeiras oportunidades tanto na equipe de manhã transfigurada quanto na própria TV Campus. Marilice, que é autora do livro O Nosso Cinema é Super publicada pela Lei do Livro da Câmara de Vereadores de Santa Maria destacou que o ingrediente principal para se ter coragem em produzir conteúdo cinematográfico em Santa Maria são as pessoas. Mas para que coragem exista além de muita fé é necessário um ingrediente mágico que alimenta essa coragem que são as pessoas. Sem pessoas não se faz nada verdadeiramente memorável nessa vida muito menos filmes. E a cada uma delas que gostaria de agradecer hoje pelo incentivo para ter coragem para fazer o que amo para ter coragem para lutar pelo nosso cinema e para ter coragem de viver. Muito obrigada. Parabéns, Marilice. Merecida homenagem. No dia 14 de dezembro os vereadores aprovaram 10 projetos de lei. Entre eles uma homenagem aos familiares de doadores de órgãos e um protocolo contra o assédio às mulheres. Na sessão ordinária os parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria o certificado Doe Esperança destinado aos familiares dos doadores de órgãos e tecidos residentes no município de Santa Maria. A proposição é de autoria dos vereadores Marina Calegaro e Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Em 2016 essa lei tomou efeito. É uma lei que faz com que sejam premiados ou aqueles que se destacam em vários setores em várias categorias em vários setores da vida santamariense. A nossa ideia é incluir um certificado chamado Doe Esperança porque a doação de órgãos ela no Rio Grande do Sul e Santa Maria não atinge os patamares que nós defendemos como os ideais. Então a nossa ideia é fazer com que o familiar também fique do lado dessa doação de órgão. Para você ter uma ideia foram praticamente 318 doações que foram impedidas por familiares neste primeiro semestre desse ano. Nós queremos ter apoio dos familiares mostrando que eles também podem trabalhar pela causa. Já na sessão extraordinária o Poder Legislativo aprovou nove projetos de lei. Entre estes projeto de lei que cria o protocolo não é não de atendimento a mulher vítima de violência sexual ou assédio em discotecas estabelecimentos noturnos shows eventos festivos bares bailes espetáculos restaurantes pubs escolas universidades órgãos e espaços públicos e privados ou qualquer outro estabelecimento de circulação de pessoas no âmbito da cidade de Santa Maria. Outra matéria aprovada concede abono salarial a 118 agentes de saúde pública e vigilância ambiental vinculados à vigilância sanitária municipal. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria vereador Divago Ribeiro esteve no Tribunal de Contas do Estado para firmar contrato de cooperação entre a TV Câmara e a TV TCE. Acompanhe agora na reportagem da equipe de jornalismo do TCE. Em cerimônia realizada no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado os presidentes do TCE-RS Conselheiro Alexandre Postal e o da Câmara Municipal de Santa Maria vereador Divago Ribeiro firmaram um termo de cooperação no qual o prefeito da cidade Jorge Pozobon foi testemunha da assinatura. Depois da criação nossa da TV TCE que é onde estamos fazendo agora conversando com vocês já fizemos um convênio com a Assembleia Legislativa e agora com a TV Câmara de Santa Maria aonde tem uma emissora também de televisão onde vai passar os programas efetuados aqui realizados no Tribunal de Contas para eu pôr vocês a nossa equipe para que possam levar para o povo do Rio Grande para o interior do Rio Grande também tudo aquilo que acontece no Tribunal de Contas A TV Câmara de Santa Maria é um instrumento que conecta tudo que o Parlamento desenvolve assim como as ações que desenvolvem o município e esta parceria com o Tribunal de Contas vem justamente no sentido de educar ainda mais a nossa comunidade por meio do serviço que é prestado também pelo Tribunal de Contas ao encontro daquilo que também é a nossa função analisativa que é fiscalizar obviamente que nós entendemos que essa programação sendo compartilhada a partir de agora com a Avenida de Santa Maria vai também atender uma demanda da nossa TV Câmara que é além de informar também promover um serviço público A finalidade do termo de cooperação é difundir conteúdos da TV TCE na TV Câmara de Santa Maria No dia 19 de dezembro acontece a última sessão plenária do ano com deliberações de proposições essa que promete ser uma sessão bem extensa de muito trabalho Já no dia 21 de dezembro será realizada a eleição da mesa diretora E você pode acompanhar tudo isso ao vivo aqui na TV Câmara a partir das 3 da tarde E nós ficamos por aqui Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias TV Câmara A Tela da Cidadania 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 A Tela da Cidadania